Sei que existem vários oradores ainda a falar, mas gostaria de fazer dois registros importantes nessa tarde. O primeiro deles, de respeito ao projeto que nós aprovamos nessa tarde e que eu gostaria de me manifestar congratulando com os comerciários de todo o Brasil e, em especial, os comerciários de Roraima. Nós aprovamos o projeto que define a regulamentação do exercício do comerciário, definindo a sua jornada de trabalho de oito horas diárias, definindo que o piso salarial será o piso salarial definido em convenção coletiva, definindo a questão do turno corrido de seis horas de trabalho, definindo, inclusive, o dia 30 de outubro como o dia do comerciário a ser comemorado anualmente. Então, eu gostaria de dizer da importância dessa legislação que nós aprovamos, pelo que representa o comerciário no Brasil e no meu estado de Roraima, já que o estado de Roraima, os servidores públicos e comerciários são as maiores categorias de trabalhadores diretamente relacionados à atividade econômica de Roraima. Então, eu gostaria aqui de parabenizar os comerciários, dizer do nosso apoio a esse projeto e pedir a sanção desse projeto pela presidenta Dilma Rousseff. O segundo registro que eu gostaria de fazer, de respeito a uma manifestação que fiz aqui ainda esta semana sobre a violência dentro da Venezuela, o assalto que vitimou o nosso querido Dinho Automóveis, o empresário conhecido em Roraima, que criou uma consternação muito grande no nosso estado, exatamente por conta dos assaltos e da violência que ocorre hoje dentro da Venezuela, principalmente com turistas roraimenses, amazonenses, enfim, brasileiros que transitam pelas estradas da Venezuela, indo até a Ilha de Margarita para fazer as suas férias com sua família. O Dinho foi assassinado esta semana num brutal assalto que foi realizado perto da cidade de ao Tigre e eu me manifestei aqui pedindo ao governo venezuelano providências e ao embaixador venezuelano no Brasil, Maximilian Avelar, meu amigo, uma figura que conhece o povo brasileiro e que tem um prestígio grande no governo da Venezuela que tomasse as providências. E quero registrar aqui que o embaixador, mesmo estando em missão internacional, me ligou, retornou com uma posição registrando que o governo da Venezuela também ficou consternado com esse assassinato, determinou o presidente atual, Nicolás Maduro, o vice-presidente que está em exercício, providências do Exército e da Guarda Nacional e também da Polícia Estadual dos Estados que fazem fronteira com Roraima, no sentido de se ampliar a fiscalização, se ampliar a presença policial e se determinar uma rigorosa investigação para a prisão do assaltante envolvido neste assassinato. Portanto, o embaixador Maximilian Avelar retornou com as informações tomadas, as providências elencadas por parte do governo da Venezuela. O que eu quero registrar e quero também comunicar à sociedade de Roraima que o nosso pleito, que a nossa cobrança foi ouvida e foi atendida. Nós precisamos de mais segurança no trajeto até Margarita. O povo da Venezuela precisa de mais segurança e, portanto, o governo venezuelano determinou essas providências com a ampliação da presença policial nessas rotas de trânsito. Então, eu gostaria de fazer esse registro e gostaria, senhor presidente, de pedir a transcrição no meu depoimento, no meu registro, do projeto de lei que foi aprovado com a emenda da Câmara dos Deputados que dispõe sobre a regularização do exercício da profissão de comerciário no Brasil. Muito obrigado. Obrigado.